Até ontem eu era a cara Os erros vão-se as alianças E ficam sedos Ah, se eu pudesse desvular As cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar A voz que eu gritei Ah, se eu pudesse beber O gelo que eu te dei Até ontem Hoje eu não seria a vez Lágrimas não apagam os erros Vão-se as alianças E ficam sedos Ah, se eu pudesse desvular As cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar A voz que eu gritei Ah, se eu pudesse derreter O gelo que eu te dei Até ontem Hoje eu não seria a vez